Música Denominada SUS Itinerante, a ação de promoção à saúde realizada na Praça do Areal na manhã desta quinta-feira reuniu os profissionais das unidades básicas de saúde Rita de Queiroz e doutor João Mota. Os moradores dos bairros beneficiados tiveram acesso a diversos atendimentos. É uma das primeiras ações que nós estamos fazendo, que é a ação itinerante, né? Porque o SUS ele é isso, ele é porta aberta para o paciente. Aqui hoje nós estamos realizando teste de glicemia capilar, estamos com atendimento médico, estamos com o médico da UBS doutor João Mota, estamos com a médica da UBS Rita de Queiroz, estamos com toda a nossa equipe aqui mobilizada para atender toda a população dessa região. Uma parceria entre a Secretaria de Saúde com as nossas unidades básicas e a gente está em parceria com o Areal e o Novo Areal. Então a gente trabalhou essa ação itinerante juntamente com os enfermeiros técnicos de enfermagem, com parceria com o CTA e eu vejo uma forma que a população só tem a ganhar, né? Com esses atendimentos, a Secretaria Municipal de Saúde visa aproximar cada vez mais da comunidade os serviços médicos ofertados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. É uma maravilha, né? Que aí facilita para a gente, né? Que nem no meu caso aí era dificuldade, agora hoje estou sendo bem atendido aqui, graças a Deus, estou até na vez agora. É muito importante. Eu acho legal, né? Bom demais, né? Para nós, que tem um posto bem pertinho, né? Qualquer coisa a gente vai lá, né? É bom demais. Eu acho uma coisa muito importante. É porque é bom demais, sempre eu aproveito vir nesse momento, não tem? Aí é uma coisa muito legal para nós.